Não sei, tentei adaptar um bocadinho o discurso também ao público que estávamos, ou seja, acabei por mudar um bocadinho o que tinha e não sei se consegui passar a mensagem toda que eu tinha planeada, mas consegui respeitar aos 3 minutos e 14, o que já é bom. E com este tempo de apresentação, dá vontade de dizer uns pis pelo meio? Não, dá a nossa cabeça a funcionar assim à hora e sempre por cuidado, há dois cuidados, que é respeitar o tempo e tentar encaixar no tempo aquilo que a nossa cabeça está a pensar. E não é fácil, mas pronto, consegui, acho eu.